Essa é meu rio Uma cantora light, uma cantora fina, uma cantora eterna A nossa querida coração, Rosemary Essa é meu rio Rosemary, minha colega de promesses, promesses de muitos anos Promessas e promessas Vitor Berbara, maravilhoso, Jardel Filho, Rosemary Aí começou a nossa amizade de muitos anos Você é uma estrela de musicais Você é Abelardo Barbosa Todo que tem direito Uma música popular brasileira Você também é uma mulher que sabe o que é a música Nasceu com você E até hoje cantando Porque isso é difícil, né, Rosemary Mas você sabe o que acontece? Eu acho que tudo que a gente faz com paixão O resultado é diferente Eu sempre amei o palco Eu acho que quem vai para o palco Tem condições de enfrentar uma carreira Eu acho que é o palco que tira a tua virgindade É o palco E eu sou uma artista que foi feita no palco Na televisão E amo realmente cantar, dançar, representar Agora mesmo estou sendo convidada para ano que vem Fazer uma peça musical em São Paulo Estou vendo aí com a minha agenda Como é, se vai dar ou não para fazer Mas enfim Gravei um CD DVD Rosemary Mulheres da Mangueira Em que eu falo da minha escola, querida Minha estação primeira de Mangueira Que eu amo Canto Cartola Nelson Cavaquinho Paulinho da Viola Tão Jobim Carlos Cola Que eu vi até por aqui ainda agora Tanta gente bacana Oi, amada Enfim Tem um detalhe também Eu estou vindo na direção do Sindicato dos Artísticos Jorge Cotinho Você é uma batalhadora pelo plano de saúde, né? Ou pelo plano Pelo plano do Cultura Preve Exatamente Isso está indo mesmo? Está indo para frente? É, isso aí é o seguinte Foi uma ideia que eu tive de juntarmos Todas as culturas do país numa só previdência E foi aí que eu fui buscar em Brasília Com o presidente Lula Com Gilberto Gil Com Antônio Grassi Para que esse projeto pudesse acontecer E ele aconteceu Ele está em vigor É quem administra o nosso dinheiro Porque se tornou um fundo Entendeu? De todos os meses a gente colocar Um dinheiro lá Para que a gente possa ter no futuro alguma coisa Porque muita gente não paga o INSS Então não tem nada Então fica complicado, né? Então o governo fez um exclusivo Um exclusivo para a gente O Ministério da Cultura O Ministério do Trabalho E o INSS Que no caso é o Ministério da... Me ajuda Previdência Previdência Então eles trabalharam E chegaram à conclusão Que era o melhor caminho Era a classe T Da cultura Um fundo Porque se a gente levasse isso Para o Congresso Nacional Ia demorar 20 anos E não ia passar Entendeu? Eu quero ser uma batalhadora Um telefone de contrato Ou de empresário Pode dar Nós temos muita audiência Nós estamos sempre de madrugada Na net Então pode dar o seu telefone Não, eu vou dar Um telefone de contato Eu vou dar Olha O... Da internet O e-mail da minha empresária Que é Fatima França Que se chama Fatima ponto Ponto mesmo Por extenso É... Arroba Gmail ponto com Bom, para terminar Vou beijar o pé Dessa estrela Vou beijar os pés Dessa estrela Uhul Pronto Obrigada Minha amiga Estrelíssima Beijão Que saudades Essa é uma mulher Maravilhosa Cantora Boa colega Isso é importante Obrigada Obrigada Fernanda Adorando ver você aí Obrigada Nas paradas Tchau Continue assistindo Gente Carioca Oi Eu assisto Gente Carioca Sou Quitéria Chagas Eu assisto Gente Carioca Com Fernando Resch Eu sou Monique Cury Sou Gente Carioca Gente, sou o João Flamia E eu Também sou Gente Carioca Esse é meu rio